Minha gente, deixa eu contar uma história pra vocês, já iam aparecer as imagens. O seguinte, um empresário, ele vivia ostentando nas redes sociais, se sentindo ótimo. Aí vocês já sabem, né? É bem padrão as postagens desta galera da ostentação. E chamou atenção, é claro, da polícia, né? E aí, veio a operação dupla face. E esse nome dupla face é justamente sobre essa dupla existência dele, né? Porque na rede social ele era um empresário, se sentindo ótimo, com a família, um cara bem família mesmo. Mas por trás, esse homem era chefe de uma associação criminosa especializada em fraudes financeiras milionárias. Essa investigação começou aqui, em Itaporanga da Ajuda. Este homem foi preso nessa operação e outros dois integrantes. Mandados de busca e apreensão também foram cumpridos em Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás. Quem está debruçado neste caso é o repórter Lucas Moura, que vai nos contar como é que começou essa investigação, há quanto tempo a polícia está tentando entender a logística desse crime, Lucas. Boa noite. Muito boa noite mais uma vez a você, Mariana. Boa noite também a todos que nos acompanham. Mariana, tudo começou em Sergipe. Sergipe, como você muito bem disse, é uma quadrilha, trata-se de um grupo criminoso que atuava em todo o Brasil, em vários estados do país. Mas as investigações começaram aqui em Sergipe há aproximadamente oito meses. Foi um BO de Sergipe que deu, naturalmente, espaço para que todas essas ações criminosas fossem descobertas de acordo com a polícia. Quem chefia essa investigação é a Polícia Civil do município de Itaporanga da Ajuda. Trata-se, Mariana, de um grupo criminoso especializado em fraudes contra grandes empresas. Eles buscavam, de acordo com a polícia, empresas, por exemplo, que estavam com contratos com entes públicos, com prefeituras, governo do estado e outros entes públicos também. Por quê? Porque eles acreditavam que essas empresas, que estavam ali no portal da transparência, tinham dinheiro em caixa, muito dinheiro em suas contas bancárias. E aí, primeiro, eles identificavam, naturalmente, essas pessoas, essas empresas, pessoas jurídicas, que poderiam ser alvo da ação criminosa. Uma vez identificando, eles iam e partiam para a segunda etapa. O que é que eles faziam depois? Eles falsificavam assinaturas. Além disso, eles confeccionavam também procurações falsas. E, além de confeccionar as procurações falsas, ainda reconheciam firma dessas assinaturas, que também eram falsas, em cartório. Um esquema muito bem montado. Um esquema de fraude muito bem montado e muito bem esquematizado. A estimativa que se tem é de que, de fato, nacionalmente, eles tenham um acumulado de golpes de algo em torno, exatamente, de milhões. São milhões e milhões de reais. E, aqui em Sergipe, a empresa que sofreu esse golpe, sofreu um golpe de, mais ou menos, 80 mil reais. Então, nacionalmente, isso pode chegar a bem mais. São milhões e mais milhões de reais que estão envolvidos nessa investigação da polícia. E, como eu disse, é uma investigação chefiada aqui pela polícia de Sergipe, a polícia de Itaporanga da Ajuda. O delegado Wellington Júnior, ele tem mais detalhes sobre essa investigação. Vamos acompanhar. No decorrer da operação, que se estendeu ao longo de toda a semana, foram cumpridos oito mandatos judiciais, sendo três de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão, em endereços atrelados aos investigados, bem como em um quarto de hotel utilizado por dois criminosos. Foram apreendidos documentos, computadores e celulares, objetos quais ficaram à disposição da investigação. A fraude utilizada pelo grupo criminoso para lesar as empresas consistia em falsificação de assinaturas, confecção de procuração falsa e posterior reconhecimento de firme cartório. De posse da procuração, com firma reconhecida, os delinquentes obtiam talonários de cheques, em nome das empresas-alvo, a partir de onde preenchiam e realizavam transações financeiras em seu favor de valores vultuosos. A execução do crime contava com a contratação do motoboy de Boa Fé, o qual era escolhido a partir de anúncios em redes sociais e manipulado para efetivar as tarefas que o banco determinava. A investigação, presidida pela Delegacia de Tapuranga da Ajuda, iniciou há cerca de oito meses, quando o representante de uma grande empresa do ramo alimentício foi à Delegacia Comunical Fato e, ato consequente, registrou o boletim de ocorrência. Por fim, e não menos importante, evidencia-se o apoio operacional do delegado Murilo Gouveia, atualmente lotado na Delegacia de Simão Dias, do Dipol, da COPCI, da SUPCI e da CSP do Estado de Sergipe. Impressionante, né, Mariana? E aqui, só para a gente deixar claro a importância dessa investigação deflagrada pela Polícia Civil do município de Itaporanga da Ajuda, esse grupo criminoso, né, ele atuava em todo o Brasil e as prisões não foram realizadas em Sergipe. Um dos golpes aconteceu aqui e, depois dessa denúncia, a investigação começou. Mas as prisões aconteceram em outros estados. O chefe do grupo criminoso, por exemplo, foi preso na cidade de Dourados, em Mato Grosso do Sul. Já os outros dois homens presos, que também estão envolvidos nessa associação criminosa, eles foram detidos no município de Uberlândia, lá em Minas Gerais. Então, só aí nós temos Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. A operação, ela foi batizada de dupla face, justamente em alusão à vida, né, que tinha o líder dessa associação criminosa. Ele vivia ostentando muito nas redes sociais, como disse você, Mariana, acima de qualquer suspeita. E ele, inclusive, foi identificado como dono de duas empresas ativas, regulares, em Goiânia. Ou seja, e lá em Goiânia, em Goiás, né, Goiânia, capital de Goiás, é onde ele reside com a sua família também. Ou seja, um cidadão que parecia acima de qualquer suspeita, com empresas, empresas aparentemente regulares, ativas, e que estava chefiando e coordenando um grande grupo criminoso que atuava em fraudes em todo o país, inclusive aqui em Sergipe. Mariana. Muito obrigada, viu, Lucas, pelas informações.